Parque Ecológico de Goiânia arde em chamas. Os bombeiros estão na área combatendo fogo, mas a todo instante, a todo instante surgem novos focos. Quem segue pela BR-153 com sentido a Anápolis consegue ver a nuvem de fumaça que continua saindo do Parque Ecológico de Goiânia. Muita gente percebeu que hoje o céu amanheceu com uma cor diferente, mais escura, justamente por causa dessa fumaça. Os bombeiros usam a água do Ribeirão João Leite, que fica aqui pertinho para tentar apagar esse fogo. Eles recolhem a água lá, colocam o helicóptero lá em cima e arremessam essa água sobre a vegetação. É um trabalho de formiguinha mesmo. O parque permanece interditado até sexta-feira, mas dependendo de como vai ser esse controle das chamas, esse prazo pode se prorrogar. Eu estou aqui às margens da BR-153 e o calor é intenso. Quem passa aqui de moto até consegue sentir esse calor. Ô, Santiago, mostra aqui pra gente. Essa árvore que nós encontramos está totalmente queimada e aqui embaixo até caiu um tronco. Se a gente passar aqui, ó, dá pra ver que tudo já virou cinzas. De um lado da pista, rastros de que os bombeiros já tinham passado por aqui. Do outro, novas chamas apareciam a cada instante. Logo na entrada do setor Vale dos Sonhos, às margens da BR, mais fogo. As chamas eram altas e ameaçavam a segurança dos motoristas. A rede elétrica foi atingida. Fiscais do Ibama estiveram no local para avaliar os danos. Então, vamos ver se está aí. Obrigado.